Bom dia, hoje eu quero falar da minha tristeza, da morte do chorão, que realmente me deixou muito triste. Um dia antes, eu tinha colocado até no Facebook uma filosofia dele, eu gostava das filosofias dele, né, eu achava maravilhosa a filosofia dele, aí o Humberto, eu mostrando o que tinha feito no Face, o Humberto disse, não, mas ele faleceu, de quê? Como faleceu, de quê? Sobre. Aí fui pro clube, e aí vi. Eu fiquei muito triste, muito triste mesmo. Então, eu tô aqui pra falar de droga, um pouco de droga, né, eu acho que a droga não leva a ninguém absolutamente nada, né, droga já é chamada, droga é droga. Droga é uma droga. Eu tô falando isso, mas, olha, olha, olha a minha condição, eu tô fumando, tá, gente, olha, é uma droga, não deixa de ser uma droga, né, não deixa de ser uma droga. Eu, mas eu tive, eu acho que eu tive tanta sorte, que eu fui, eu fui hippie, sabe, eu, 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 eu fui hippie, mas aquela hippie, a pedida se quiser. Nem eu, nem eu, nem Soraya, nem Suri, vestimos com droga. Claro que nossos amigos hippie, né, rock, né, naquela época a gente gostava muito do rock. E parece que Deus já tá me preparando, olha, você tem uma missão lá na frente e você não pode, né, então eu já, eu criava reação contra a bebida e contra a droga. Mas, tá fora a droga. E em cima disso, eu criei, meu Deus, meus filhos, meus filhos, nenhum, nenhum, né, meus filhos que eu tive, não fumam de jeito nenhum, não mexem com droga. Isso com certeza absoluta. Eu estava sempre vigiando. E eu acho que os pais têm que colocar os filhos logo cedo em um esporte. As artes marciais, por exemplo, excelente. Porque a filosofia das artes marciais não precisa de porção. É uma filosofia muito boa. Eu, por exemplo, fiz capoeira. Mas na capoeira rola, em certos capoeira rola esse laço de droga. Mas eu, não, 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 não. Eu, por exemplo, sou pioneira da capoeira daqui dessa cidade. Eu cheguei e plantei a capoeira. Mas sempre, nunca fui a favor de droga, bebida alcoólica, essas coisas. E eu, graças a Deus, graças a Deus, eu criei meus filhos assim... Eu sempre fui, eu era uma apaixonada por Bruxelles. Sabe assim, aquela, aquela, uma caixa de auditório meio de Bruxelles, né? Desde pequenininha, quando lá em Montes Claros passava filme de Bruxelles, eu falava, ô Joaressa, me leva na matinê, né? Porque só podia ir com o meu irmão. Eu ficava do lado do meu irmão, o Joaressa, me levar na matinê. Assisti quando eu via no cartaz, né? No cinema. Naquela época não tinha DVD, não tinha videocassete. Tinha televisão. Quando eu passava filme de Bruxelles na televisão, na minha casa, eu tinha que assistir, senão eu pirava na minha cabeça, né? Eu pirava. Então, isso desde pequenininha, eu sou apaixonada por Bruxelles, então acho que... Aí com o tempo você vai aprendendo mais, né? As filosofias, né? Dos mestres das artes marciais. E... Que passei isso pros meus filhos. Quem diziam? Eu coloquei muito cedo nas artes marciais, lá no Rio. Né? Coloquei o André. Só que o André... Ele fala, ah, mãe, eu vou ficar garrando com o homem. Eu não quero ficar garrando com o homem, não. Aí mais tarde, graças a Deus, quando ele foi para essa gumbia de polícia e da Lázonte, ele liga pra mim, mãe, manda um dobuki pra mim, um kimono, aliás, um kimono. Que aqui tem aula de judô. Calma, maravilha, né? Às vezes já não fumavam, nenhum fumava, e eu criei um cigarro com uma psicologia muito boa. Porque falava, vai sendo cigarro pra mim, não é pra ele botar na boca não, tá? Você tá lá no fogão, bora lá, assim. Fazer de propósito, porque vocês já estavam lá. Então você tá lá, só pra observar, né? Tática de manhã, né? Espirpresa de manhã. Acende e traz cigarro pra mãe, tá? Você vai dar a mão, só pra mim. Então eles odeiam o cigarro. E tem raiva de cigarro. Mas esse mês já é muito feliz. Porque nós, quando nos encontrávamos, até quando eu tinha na minha filha, a gente, né, a gente, é beijinho assim na boca, é selinho, torre, isso, desde criança, selinho. Nosso, o nosso coisa é de selinho. Aí você tem mãe, você fede a homem. No fundo, eu gostava, eu consegui. Ah, mas você fez o cabelo agora, não sei o cara que ele chava. Nossa, você saiu do salão agora, você já tá fedendo, tudo fedendo. Cigarro, a casa fede cigarro, fede cigarro. Mas, no fundo, eu gostava. Porque o meu foco, o meu objetivo, era que eles, eles não queriam, né? Já tinha colocado na... E eu incentivava. Então, eu aconselho as mães, né, que têm seus filhos, a incentivar o esporte, né? Uma natação, uma coisa séria, tá? Uma natação, uma arte marcial, a filosofia é maravilhosa. Eu entro querendo fazer Kung Fu, nessa cidade toda, 61 anos. Eu quero fazer Kung Fu, só que aqui não tem aula de Kung Fu. Acha a filosofia do Kung Fu, assim, perfeita. Uma coisa perfeita. A filosofia do Kung Fu. Porque eu já fiz capoeira. Eu plantei a capoeira nessa cidade, onde eu moro. Quem plantou a capoeira fui eu, com muita honra, com muita divindade. Esse é o meu tom. De ter plantado a capoeira aqui dentro. E depois fiz Karatê. E depois eu fiz Tokundão. Né? Com meu próprio filho sendo meu professor. Olha que maravilha, olha que honra, né? Aí quando eu errava um kata, ele dizia... Paga dez. Entendi, a gente já tiveram... Eu pagava, porque eu tinha que respeitar, né? A gente tem que respeitar o professor. Para ser filho, para ser pai, para ser irmão. A gente tem que respeitar, né? A gente... Existiu o respeito. Aí quando chegaram em casa, eles dizem assim... Ah, Maria... Cruz Kermann. Eu sempre fiz, eu pagava dez... E aí ele fala assim... Não, lá... Você não era minha mãe, não. Você era minha aluna. E tudo aí. Eu acho... Do chorão. Aí recebe... Desde o dia que eu soube, sabe? Eu me coloco... No lugar dela. Ele não... Tá bem. Ele com certeza tá muito bem. Ele com certeza tá muito bem. Agora que imagina a mãe. Gente... É uma dor. Não me explicaram. Não tem como explicar essa dor. Não tem mesmo como explicar essa dor. Mas... Se foi, né? Cada uma overdose. Faz que nada... Nada nesse mundo... Faz com que... Entramos no mundo da droga. Porque droga é droga. Eu, por exemplo... Eu quei meus filhos assim... Já botei logo... Cedo... Nas artes marciais. É... Quer dizer... Medição... Corção... Né? É uma filosofia maravilhosa. É... É... É uma filosofia maravilhosa. Já tenho medo disso, né? E eu tinha um papo muito aberto com os meus filhos. Nos nossos papos era assim... E... Quando eu falava pra mãe... Eu quero falar com a mãe. Porque eu sou... Me dá. Nós nos trancávamos no quarto... E eles se expõem sobre o menino deles, né? E eu... Dáva meus conselhos de mãe... Incoerentes, bem sensados. Né? E... Quando eles falavam a mãe... É... Eu quero falar com a amiga. É... Eu tava amiga. Eu pensei... Qual é? Bicho... O que que tá pegando? O que que tá acontecendo? Né? Porque ele já era amiga, né? A André, por exemplo... Amanhã... Eu tô querendo... Namorar uma menina aí... E a menina é... Toda cheia de... Não sei de que... 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 Aí ele disse assim... Então tá... Olha só... Deixa eu te falar uma coisa... Você tem que fazer jus... É... Eu tivesse dinheiro pra você mandar... Flores pra ela... O café da manhã... Aí eu mandava ela lavar o carro... Não sei de que... Dei, 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 dei... Aí... Ele ia lá lavar o carro... Botava no carro... E agora tá lá... Tá muito dinheiro... No carro... Sua namorou... Quem você quer conquistar... E assim era com todos os meus filhos... Eu usei uma tática muito boa com meus filhos... Eles... Eu... Eles nunca fumaram... Não... De jeito nenhum... Eu acho isso maravilhoso... Então... A gente quando sabe... Que uma pessoa morreu de overdose... É triste... É muito triste... É muito triste... É muito triste... E olha que eu já fui rica... E gente... Eu já fui rica... Tá... Arquivo, ataque... Tá... Toda... Dói... Dói... Na chave... Eu já sou doido de natureza... Eu sou doido de natureza... Se você der uma droga química... Eu ia jogar pedra... Só pode... Porque eu já tô doido de natureza... É só... Uma pessoa... Às vezes super agitada... Eu faço... Me cuido ao mesmo tempo... Blá... Blá... Eu acho que a droga... Eu não ia me dar ver com a droga... Né... E o cigarro não... O cigarro foi meu sobrinho... Né... Jesse Geraldo... É... Eu levo até a marca do cigarro... Mister... Eles me chamam... É... Eu era só meus sublinhos... Mas não me chamaram... Eu tinha que ter a minha idade... Aí... Me chamaram... Eu vamo fumar... Eu vamo fumar... Eu vamo fumar... Eu não tinha passado na minha cabeça... Cigarro... Nada... Dessas coisas... Né... Eu vamo fumar... Eu vamo... Eu vamo... Eu vamo... Eu era um pouco levada... Eu vamo... Isso também que é isso... É um tal de ministra... Eu comecei a arrumar... Minha vida de ministra... Aí... Eu vamo fumar o ministra... Eu era uma prima minha... Porque tá... Escondidinho... Né... Aí... Lá... No alpende dela... Naquela dela... Aí... Ficamos lá... Com essa ministra... Ela tinha um... Ela tinha... É... Ela tinha um... Lá de cima... Tava lá... Sabe o que nós estávamos fazendo... Aí... A fumaça tinha que subir, né? Aí... Eu fiquei... Que pontinho... Engasguei... Aí... Meu sonho... Não... Calma... Não... Eu já tô tonta... Isso é droga... Eu tô tontinha... Tá lá... Aí... Ele falou... Não, não... Vai passar... Vai passar... Vai passar... Eu queria... É um ânsia de vômito... Aquela coisa horrível... Eu tô com sessenta e um anos e fumo até hoje, tem um lance, assim, um caso que aconteceu comigo em Monts Claros, né, lá na Rua do Tribuloso, onde era a nossa casa, né, que tem a fazenda, mas nós ficávamos mais na Rua do Tribuloso, no prédio. Um dia eu tava sozinha, meu irmão, meu irmão, não tava, não tinha ninguém, eu falei assim, sabe uma coisa, eu assinei um cigarro, eu já tava viciando no cigarro, eu achava bonito, eu achava elegante, mas naquela época era elegante, né, a mulher fumar e tal, hoje tá foda, né, mas naquela época era muito elegante, a mulher fumar, um cigarro, assim, né, e eu queria ser elegante na época também, né, mas é muito doidinha, gente. Aí eu tô na sala, eu não esrutei o carro, o prédio, eu tava dizendo, o prédio é grande, eu não esrutei o carro do meu pai chegar, eu tô na sala, eu tô na sala, eu fiz acidente, meu pai pisava num gato, eu não esrutei sobre esse cara ali, eu falei, a porta abriu, aí eu botei o cigarro, eu tenho até uma cicatriz até hoje, botei o cigarro e apertei. O que que é isso? Eu tô com dor, eu tô morrendo de dor aqui, eu falei, eu falei, peraí, 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 vai na manhã, a manhã doa, peraí, quando eu puxo a dor, assim, sabe, é, porque eu apaguei o cigarro aqui, eu não entro, sei, assim, sabe, aí fui numa amiga minha, falei, eu fiquei queimado, assim, meu Deus, mas eu queria hoje, com toda a sinceridade da minha vida, eu queria que meu pai tivesse pego mesmo, um, que eu conheço bem meu pai, ele teria mandado, a secretária dele, né, que a Guiné, ela falava lá, comprar, é uns, dois más cigarros, um más cigarro, ela vai fumar na minha frente, um cigarro, o outro, e aceso, ele vai engolir, não vai apagar nada, ela vai engolir, eu queria que isso tivesse acontecido, porque hoje eu não sei bem a fumagem, porque eu tenho um ferro na garganta, né, que eu já operei a tireoide, e um trânser, que vai ser rápido, eu já tenho a voz grossa, né, porque é de família, né, já é das minhas irmãs mesmo, e eu operei a tireoide, e às vezes eu perco até muito a voz, né, mas, mas fazer o quê, né, mas droga não, droga não, droga tá fora, droga é, tá fora, eu acho que, eu tô dando conselho aqui, as mães, falam aos seus filhos, em três aninhos, quatro aninhos, já pode, eu coloquei o meu com oito anos, né, né, o negrinho do sete, né, nas artes marciais, porque a filosofia de Bruce Lee, né, do Kung Fu, né, Bruce Lee não, Bruce Lee vai pegando de cada arte um pouquinho, né, porque além de mais ele era baralho no clássico, né, essas coisas todas faz muito bem, faz muito bem, então que as mães colocam seus filhos logo cedo, em uma arte marciais, nos artes marciais, é muito bonito, porque você já, já tá preparando, né, o futuro dele, pra que eles não venham amanhã mexer com droga, eles são, não é, isso é muito bom, então eu usei essa tática com meus filhos, e me bebei, graças a Deus, apesar que quando eles vão me beijar, que eles iam me beijar, os serinhos pra mim, mas você fede, você fede a alma, mas no fundo eu gosto, eu, eu, eu fiz a minha parte, eles, também, eu cheiro, mas, pô, mas você acabou de fazer o cabelo agora, mas, você também tá fedendo, você tá fedendo, a cara tá fedendo, mas, no fundo, pelo menos eu fiz a minha parte, eu fiz a minha parte, eu fiz a minha parte, aí, também, tem a notícia daqui que o Emílio de Santiago falece, é uma coisa, assim, que me deixou muito, 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 muito triste, também, né, o Emílio não foi droga, né, o Emílio foi um AVC, é, como intérprete, que ele não compunha, né, ele não compunha ninguém, nem como intérprete, era excepcional, era, assim, fantástico, fantástico, maravilhoso, a interpretação, é, que a voz grave, né, ela é sensual, ela é bonita, né, eu, eu gosto da voz grave, né, eu não gosto muito da minha, porque ele é grave demais, né, eu tento até, às vezes, tá lá, fininho, né, eu tentei, não é bonitinho, mas é sensual, é sensual, é muito bonito, a dele era um espetáculo de voz, mas não foi alberdose como foi o, o, o chorão, né, que é o Brau Jr., né, já disse Brau Jr., esse, que deixou ela muito chocada, porque a filosofia que ele tinha, eu acho, assim, simplesmente maravilhosa, sabe, assim, eu gostava, quando ele entrava no palco, era a forzona dele, quando ele entrava no palco, eu faz skate, tá alegre, sabe, a gente nunca imagina, a gente nunca, a gente nunca imagina um absurdo desse, né, por causa de uma série, dizem, é o que eu li no Google, né, que se separou da mulher, meu Deus, mulher nenhuma merece isso não, gente, aliás, nada merece isso, nada merece, nada merece você ir pra vida, ir pra uma droga por causa de... perdeu, 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 levantar a cabeça e pá, bateu pra outra, né, mas, mas, infelizmente, isso aconteceu com ele, eu tô muito triste, eu tô me colocando no lugar dessa mãe, ele tá bem, não sei quem, ele tá bem, ele tá muito bem, mas é a mãe, e essa mãe, é uma dor, gente, que não tem como explicar, não tem como explicar, a mãe sabia que era uma overdose, que era uma depressão, né, é uma depressão, então, eu por dentro, e ainda tô chorando, a morte, tô chorando, o meu chato, o grau, tô com certeza, pelo fato, principalmente pelo fato de ser droga, se for uma vida, por causa da droga, né, então, isso, é, por exemplo, é, eu quero também aqui agradecer a Deus, tudo que eu tenho me seguido, tudo que eu tenho, é, conseguido na minha vida, eu quero muito agradecer ao Senhor, o que eu sou uma é uma é uma chá, e ainda tem muita coisa, né, a missão de uma é uma é uma é uma responsabilidade, né, você vive com com a vida espiritual das pessoas, né, Eu estou uma semana trabalhando, uma semana trabalhando, então hoje é o dia pleno, hoje vou descansar que é sábado, vou descansar que é sábado, eu preciso descansar, porque senão eu vou até uma estafada, porque além de se ir a lorixar, eu tenho comércio, eu tenho coisas a fazer, eu tenho muitos a fazer, eu pinto telas, minha vida não pode parar, sabe? Eu sou uma pessoa muito editada, então minha vida tem que estar sempre em movimentação, eu acho que ainda recebo da polícia, mas é porque eu não aguento ficar parada, eu acho que no dia que falar você não pode trabalhar, eu acho que eu morro, eu acho que eu morro com certeza. E eu sou uma pessoa, o tipo de pessoa que eu marquei muita história, eu marquei história, eu fico pensando às vezes assim, Gente, como é possível uma pessoa passar na vida, né? Por exemplo, no meu caso, 61 anos, né? Passar na vida, não deixar sua história marcada, né? Deixa marcada sua história, eu acho que meus tataranetos vão ter notícias minhas, com certeza, porque isso é ter personalidade, isso é ter marcado a vida. Eu, particularmente, eu tenho a impressão de quem passar pela vida e não deixar uma história, Essa pessoa é muito pobre espiritualmente, essa pessoa é muito, não sei, eu não sei nem como qualificar, como definir, né? Por exemplo, meu pai já morreu há 40 anos, meu pai lembrado até hoje, marcou a história, minha mãe não, coitada, minha mãe já era uma pessoa muito linda, muito submissa, meu pai, né? Minha mãe, ela não marcou nada, deu respeito, né? Mas, pra mim, pra mim, pra Cris Marquinhos, que sou eu, Eu acho que a gente tem que marcar a história, como diz, né? No mundo das composições de início de morais, eu marquei, eu marquei, tá carimbado, Esse arquitetório, Deus, né? Carimbado, que eu marquei a história, quando eu me for, com certeza absoluta, Não vou esquecer de mim tão facilmente, neto vão lembrar de mim, vai saber da minha vida, É bisneto, até eu se tratar da neto, e assim sucessivamente, né? Que meu pai já tem 40 e tantos anos, 40 e tantos anos de novo, né? E isso foi, até hoje, o que vai marcar a história. Eu tô marcando a história, né? Com muita dignidade, com muita costura perante a vida, com muita... Muita sabedoria mesmo, né? Eu tenho meus autos e altos e baixos, de encontros e desencontos, que é um dos meus livros, tem dois livros, que se chamam Encontros e Desencontos, né? E, quer dizer, mas marquei, mas marquei a vida, né? Eu marquei história, história, tanto que eu até falei com a Ana Paula, quando eu me fui, eu falei, Paula, por favor, eu quero que você coloque a Fijás, Magna de Guerreira e Martins, na lápis. Então, é isso. Então, o que eu quero falar pra vocês é isso, é da minha tristeza, né? E eu imploro as mães para que coloquem seus filhos, né? Logo no esporte, para que não venha acontecer com o chorão, né? E filhos podem ser bilionários, tá gente? Mas eles têm que ter limite, né? Eles têm que ter limite, né? Tem pais que parigam tanto, eles não estão educando os filhos, eles não... Ele não está educando os seus filhos, eles estão deseducando os teus filhos. Filhos têm que ter limite, seu limite é esse, não é esse. Eu acho que tem que ser assim, foi assim que eu criei meus filhos. E eu estou muito satisfeita da forma como eu os criei, com certeza. E se hoje, se hoje, há alguma coisa entre nós, né? Aí, já na fase de adulto, que a minha criação foi perfeita, foi perfeita, com certeza. Porque eu moro na cidade pequena, e todo mundo sabe da minha história, né? Eu sempre trabalhei muito, nunca dependi de homem pra nada, né? Eu sempre gostei de participar, de trabalhar. E é isso, eu estou muito triste, eu fui rir que está, mas sem droga, acredite se quiser, sem droga, cigarros, droga está por fora, bebida alcoólica, nem sei o gosto. Aliás, eu gosto, eu sei lá, que eu já experimentei aqui, porque, nossa, tem mais fome de fazer isso. Eu sumo o ouvido a água e a cigarro, com certeza, com certeza, é absurdo. E eu peço às mães para que coloquem seus filhos no esporte, no esporte. Porque, por mais que nós estamos olhando esses filhos, eles têm uns amiguinhos lá fora, certo, né? E também, outra coisa, eu nunca proibi que meus filhos, a fula, o amiguinho fumar maconheiros, tudo bem, ele pode fumar. Mas você tem que ser você, você tem que ter personalidade bastante pra dizer não, né? Como eu fiz com meus amigos, né, precisa ter personalidade, né? E eu, André, por exemplo, tinha amigo que era maconheiro, eu falei, não, você pode andar com ele, você pode, com certeza, andar com ele, agora, por favor. Por favor, por favor, viu? Você é o líder, e eu nunca fui, com certeza, e absoluto, é o filho que eu tenho aqui. Não, nem o, nem o, nem o Simil, nem o André, nem o Tatiana, nem o Moririnho. O Moririnho é professor de artes marciais, graças a Deus. E, graças a Deus, se não fala comigo hoje, já são motivos de adultos, né? Cada um cresce, tem suas próprias opiniões. E eu acespeito, e eles me respeitam. Isso já é o suficiente. Né? Mas eu fiz o meu papel de mãe. Então é isso que eu quero dizer, não há droga, não há droga. Meninas, opção. Tô muito triste, não morrem do chorão. Muito triste. E eu marquei a história E eu marquei a história E eu marquei a história E marquei o meu Tenho o maior orgulho De primeiro Ser filha de Deus Porque todos nós somos filhos de um Senhor, né, de Deus Todos nós somos irmãos em Cristo Mas eu tenho o maior orgulho De ter a minha mãe comigo Ela é da Olha a criança É a minha mãe que me conduz aqui na Terra E nós chamamos de Ajuara, né Que me conduz Amando de outro marido É Deus Eu tenho muito orgulho Porque eu sou muito digna naquilo que eu faço Muito sério Naquilo que eu faço Quanto aos nossos filhos Coloque seus filhos Nesse porte Eu me lembro Que uma vez Moririnho era pequeno Tinha uma tal de casa de jogar Níquel Pelo dia que eu tinha uma loja Eu trabalhava Eu passava de carro Que eu tinha que pegar Uma casa de jogos Ou feia casa de jogos Porque na minha casa tinha DVD Mas já tinha que ter um negócio Para aquele outro Você vai levar Você vai passar vergonha Porque isso também Participar da educação Né Eu não queria Nesse lugar Para os jogos Nunca deixei Até hoje Acho que nenhum deles É vindo de Que eu não entro Quer dizer A minha educação Para mim Bem militar E hoje Estou feliz Estão todos bem Graças a Deus Graças a Deus Muito obrigado 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 Vamos lá. Vamos lá.